Então vem o quadradão, assim o da borboleta Essa aí não rola não, eu não sou a mulher maldita E venho com essa ideia, brinca ela, brinca ela Nosso jogo não tem regra Prepte, 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 prepara a fase 1 O jogo vai começar Bota a mão na cabecinha, rebolando sem parar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Rebolando, rebolando, rebolando sem parar Agora é faz dois, quero ver se tu aguenta Vai fazendo o carão, relaxando, senta, senta Relaxando, senta, senta Senta, 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 senta Vai, vai